Pessoal de Manaus, esse aqui é o hospital onde nós estamos sendo muito bem tratados. Na verdade, trata-se de um hotel cinco estrelas, onde o poder público requereu e montou esse hospital gigantesco. E eu estou fazendo esse vídeo para que sirva de bom exemplo para as nossas autoridades. Porque aqui o desperdício é mínimo, a falcatrua é mínima, a desonestidade é mínima, o desvio de verba é mínimo. Eu não vou dizer que não há, porque todo canto há, mas sabe por que eu sei que aqui não há desonestidade? Porque aqui não falta nada, aqui não faltam insumos. A equipe médica solicitou uma radiografia do meu pulmão e foi feito imediatamente. A equipe médica solicitou um eletro para mim e foi realizado imediatamente. A equipe médica solicitou minha tomografia computadorizada e foi efetuada imediatamente num equipamento de última geração, equipamento tudo funcionando em perfeito estado, à disposição da vida. Eu fiquei sabendo que o prefeito daqui é médico e eu quero mandar um recado para o nosso querido prefeito Davi Almeida, eleito em Manaus. O senhor não precisa ser médico para salvar vidas. O senhor só precisa buscar a Deus e ter honestidade e integridade. Eu quero mandar um recado para o nosso governador eleito, Wilson Lima. O senhor não precisa ser médico para salvar vidas. O senhor tem uma profissão muito digna e honrada de jornalista. O senhor só precisa voltar sua face para Deus, buscar a Deus e buscar honestidade e integridade. Buscar a Deus para que ele envie a sua equipe de linha de frente, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres honestas, para que a verba pública escorra saudavelmente para o seio do povo, para que não falte nada. Aqui é um exemplo para todos nós. Aqui é um exemplo de compaixão, de amor pela vida, pela vida humana. Pelo menos a cada três horas nós temos nutricionistas nos nossos apartamentos nos perguntando, nos orientando para que serve cada fibra alimentar, para que serve cada nutriente do alimento que eles nos servem para acelerar o nosso processo de cura. Aqui tudo funciona. Eu não tive coragem de perguntar dos profissionais se há atraso no salário, sabe por quê? Eu não tive coragem porque eu vejo no semblante deles o amor pelas vidas. Eu vejo no semblante deles a alegria, o se doar para salvar as vidas. E a máquina pública aqui é totalmente à disposição da vida humana. Eu não estou criticando nossas autoridades, eu estou suplicando como um genuíno amazonense, um genuíno manauara, suplicando por honestidade, por integridade, que os nossos governantes façam como o rei Davi na Bíblia. Busque a Deus, busque a Deus para montar suas equipes. Não coloquem pessoas corruptas, cujo pessoas o povo já rejeitou nas urnas. Não coloquem para governar com vocês pessoas corruptas. Deixe a verba pública à disposição da vida humana. Vocês podem escolher agora buscar a Deus e buscar a integridade, deixar um legado de salvamento de vidas, um governo estabelecido na justiça de Deus. Ou então vocês podem escolher deixar a vergonha, a maldição de Deus alcançar seus familiares e deixar uma história de assassinato de vidas, vidas humanas inocentes. Aqui fica o desabafo de um amazonense que está sendo muito bem tratado aqui no Hospital de Natal Rio Grande do Norte. Não precisei sair do país para ser tratado com dignidade e com honra. Não precisei sair do nosso país. Que fique esse desabafo de um amazonense clamando por justiça, por honestidade e por integridade. E que o Senhor dos Exércitos olhe para nossas autoridades. E que Deus abençoe o Amazonas. Amém.